Glória a Deus amados, uma boa quarta-feira com muita benção, muita graça, que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos honre grandiosamente na presença do Espírito Santo do Senhor Jesus. Compartilhar amados mais um capítulo da Bíblia Sagrada em Salmos 89. Amados, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca, manifestarei a tua fidelidade de geração em geração, pois disse eu a tua benignidade serás edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até os céus, dizendo, fiz um conserto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração, Celas. E os céus louvarão as tuas maravilhas e o Senhor a tua fidelidade também na assembleia dos santos. Glória a Deus. Pois quem é semelhante ao Senhor entre os filhos do poderoso? Deus deve ser extremo, tremendo da assembleia dos santos e grandemente revelenciado por todos que cerca. O Senhor, o Senhor Deus dos exércitos, quem o forte como tu, Senhor, com tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o impeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu os fazes quietas, tu quebraste os roabes como se fossem feridas de morte. Espalhaste os teus inimigos, espalhaste os teus inimigos, os teus braços poderosos. Tu são os seus, tua é a terra, mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes o monte e o sul, tu os creste. Também o homem regogiza-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte. A tua mão levanta, tua destra justiça e juízo são as bases do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andarás, o Senhor, na luz da tua face. Glória a Deus, Senhor. Em teu nome se alegrará todo o dia e na tua justiça se exaltarás, pois tu és a glória da sua faça. E pelo teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa e o Senhor de Israel o nosso rei. Então, em visão, falaste do teu santo e dices, socorre, um que, esfarçado, exaltei a um eleito do povo. Achei, Davi, o meu servo, com o meu santo óleo e o gi. Com ele, a minha mão ficarás firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não importanará, nem o filho da perversidade afligerás. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face. Glória a Deus, Senhor. Faz isso sempre, meu Senhor. E a minha fidelidade é a minha benignidade. Estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Porém, a sua mão no meu e a sua direita nos rios. E ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também, por isso, lhe darei a um lugar privilegiado, previgenito. Falar, eis a mais elevado. E que os reis da terra, a minha benignidade lhe guardarai para sempre. E o meu conserto lhe será firme. Glória a Deus. Deus é Deus, amado. Com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém pode. É a força e o poder da salvação. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Glória a Deus. Se os seus filhos deixarem a minha lei, não andarás nos meus juízos. Se proponares os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua tragressão e a sua iniquidade com açoite. Não brinca com Deus que ele te pega. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto. Não alterarei o que saiu do meu lábio. Glória a Deus, Senhor. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre. E o seu trono será como o sol perante a mim. Glória a Deus, Senhor. Será estabelecido para sempre como a lua e as estrelas do céu. Fiel, Sela, glória a Deus. Mas tu rejeitaste, aborreceste, tu te indignastes contra o teu ungido. Abominaste o conserto do teu servo profonantes. A sua coroa lançado por terra. Derrubaste todos os seus muros arruintes, as suas fortificações. Todos os que passa pelo caminho e o despoja. Tomou-se o próprio dos seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regojejasses. Também embortastes o fio da sua espada e não sustentaste na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor diante por terra o seu trono. Abrevistas os dias da sua mocidade. Cobriste e de vergonha celas. Versículo 46 Até quando o Senhor escondeste as para sempre, herderás a tua ira com fogo. Lembraste de qual breves são os meus dias, porque criarias debaldes todos os filhos do homem. Glória a Deus. Que homem há que viva e não veja a morte. Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembraste o Senhor do opróbio dos teus servos e de contrago no meu peito e escondi-o de todos os vossos poderes. Com a qual o Senhor os tem, os inimigos tem difamado, com a qual tem difamado o pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus amado te abençoe grandiosamente. Coloque muita luz, muita glória, muita bênção na tua vida, no teu coração, no teu pensamento. Que Deus esteja convosco em todos os dias da nossa vida para a honra e glória do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe. Amém.